Banderlei, agora nós vamos estar falando sobre testemunhos, porque testemunhos edificam a vida da gente e nada é melhor do que uma pessoa irreverente pra estar contando isso pra as pessoas aí que eu estar ouvindo, né? Quem que é esse cara? Mano Mino! É com você, Mano Mino! Mano Mino, dá parada aí! Olhando pra baixo, olhando pra cima, mas sempre pra cima, né? Mano Mino aqui, ó! Muito legal pra contar um testemunho muito divertido! Ah, sim, tem que ver, mano! Uma moça, uma moça muito bonita, cabelo lindo, igual o meu, assim! Entrando na igreja, ah, todo mundo invejava aquele cabelo, né, mano? Oh, mas que cabelo lindo! Ah, tinha um cabelo muito bonito mesmo! Mas só que acontecia, tinha muito piolho, muito piolho mesmo, praga piolho que tinha no cabelo! É, sim! Aí, Mano Mino conta uma história, que ela foi lá no altar e foi, orou, Ô, senhor! Não dá pra ficar assim, cheio de piolho! Não, senhor! Me ajuda! Ah, ela falou assim, pra Deus! Então, o que aconteceu? E nisso, ah, saiu aquela bicharada todinha, cabelo dela, igual os pragas do Egito! Ah, saiu! E foi tudo embora! Olha, e graças a Deus, que agora ela tá com o cabelo bonito e tá fervorosa lá na igreja! Ah, sim! E aqui, ó, graças a Deus, graças a Deus! Mano Mino contando, aí, testemunho divertido pra vocês! É, graças a Deus! Mano Mino contando, aí, testemunho divertido pra vocês!